Pessoal, esse aqui é o meu top 10 meus jogos favoritos do PS1 Esse aqui é mais um vídeo que foi tirado lá do meu canal de gameplays, o canal Lobo Solitário Que eu estarei colocando aqui Lembrando, eu falei no meu vídeo de top 10 minhas lintas favoritas Que foi um vídeo que eu preciso informar uma coisa pra vocês Que eu infelizmente não coloquei a intro do Bui, pessoal Esqueci da intro do Bui, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Que eu não coloquei a intro dele lá, pessoal Peço muitas desculpas Eu lembro que no dia que eu fiz esse vídeo eu estava muito cansado E não estava pensando em jogos que eu poderia colocar lá, sabe? Porque era tanto jogo que eu joguei que eu não lembro qual intro eu coloquei lá Porque eu joguei um monte de jogos que tinham intros fantásticos Eu acabei esquecendo do bug, me desculpe, tudo bem? Mas enfim, esse aqui é mais um vídeo de top 10 meu Que é o vídeo de top 10 meus jogos favoritos do PS1 Eu espero que vocês gostem Novamente, me desculpe pela qualidade do vídeo Mas naquele tempo eu não tinha uma... vamos dizer assim Naquele tempo não, porque esse vídeo é do ano passado, né? De agosto do ano passado, né? Que eu lancei esse vídeo Então, sinto muito caso a qualidade esteja ruim em certos trechos do vídeo Felizmente eu fiz o vídeo daquele jeito, mas enfim Mas eu espero que vocês gostem, tudo bem? E ainda vai sair mais vídeo aqui interessante nesse canal sobre games, tudo bem? Fiquem atentos nos vídeos que forem saindo no canal, tudo bem? Então é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, deixe o like Caso você está chegando aqui no vídeo agora Escreve no canal que você gostou do conteúdo dele Aqui no canal HGW Tricionais Sabe música todos os dias nos horas às 10h 14h, 18h, 20h, 20h, 30h, beleza? Então, fique com o vídeo E até o próximo vídeo comentado, beleza? Então, falou! E até o próximo vídeo 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 E E até o próximo vídeo 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Música 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 Não era assim como isso Eu estou amado que eu pudessem com você Música 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 A base de trânsito na base do jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL